O é o pose do rodo Deixa eu tentar te explicar Nem tudo que cê vê não passa de eu, mas mentira Foda-se eu vou falar Eu não aceito mais Pagar o preço dessa covardia Deixa eu tentar te explicar Nem tudo que cê vê não passa de eu, mas mentira Foda-se eu vou falar Eu não aceito mais Pagar o preço dessa covardia Porque toda essa covardia é comigo Moleque bom ajuda o que é preciso Tô trabalhando e sustento meu vício Deixa o meu cavalo andar Não vou parar Vou prosperar Vou avançar Foi pra sempre continuar Olha o que eu me tornei Sem precisar de vocês A mente é de o sapo e a coroa é de eu Tudo que eu quero eu tenho, mas é disso que eu preciso A saúde dos meus pais A saúde dos meus pais, felicidade dos meus filhos O que é meu é meu O que é seu é seu Eu agradeço Eu agradeço todo dia Eu agradeço todo dia Por tudo que Deus me deu Não tenha pra comigo Seu otário fodido Agiu na emoção Esse elodio com meu sorriso Deixa eu tentar te explicar Nem tudo que você vê Nem tudo que você vê não passa de uma mentira Vou dar Vou dar se eu vou falar Eu não aceito mais Pagar o preço dessa covardia Porque Toda essa covardia comigo Moleque bom Ajuda o que é preciso Tu trabalha e sustenta o meu vício Deixa o meu cavalo andar Não vou parar Vou prosperar Vou avançar Foi pra sempre continuar E aí Lembrei de você Do nosso tempo de menorzinho Até na aula pra correr atrás de pipa Mas a vida trouxe uma armadilha Enfim Ficou pra ódio só de lembrar Quando vê o telefone tocar Porque meu Deus Levando os mil Não dá pra acreditar Hoje é papo só Nem vem ninguém falar comigo Tu na minha vida Era bem mais que um amigo Coração aperta Quando eu dou o giro no ruto Não é mesmo o bagulho Ver o Mengão jogar domingo Eu paro e penso Com quem vou beber Se usar filha do grande Tu nem tá aqui pra ver Quando eu me esparro Com a sua mão A gente chora Não dá pra acreditar Que você foi embora Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim Hoje o que me resta é a saudade Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto Eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos Mas o meu peito é quem sofre Quem sofre Quem sofre Olha como o mundo é covarde Tirou o bebê de mim Vou botar no baile mais tarde Você não tá aqui É foda conviver com a saudade Corroendo aqui dentro de mim Eu aprendi que perder faz parte Mas eu não aprendi a te perder Eu aprendo ódio no peito Que sempre me pergunto Que logo vou servar o exclusão no mundo Perdi um menor que tinha consideração Perdi bem mais que um amigo Perdi um irmão Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto Eu vou tentar ser forte Me deixar no meu canto Deus tem seus planos Mas o meu peito é quem sofre Quem sofre Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto Eu vou tentar ser forte 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 É o pose E nessa madrugada Tu foi embora de casa Nem vi você arrumando armado Até agora tô sem entender nada Até ontem estava tudo bem Vou sentir falta de ver e fazer Netflix no sofá Brigas e brigas são causas perdidas E o tempo não vai voltar Mas dessa vez eu prometo que eu não vou pedir Pra você ficar Não, não Faz o melhor pra você que eu prometo Nunca mais te procurar Eu sei que nunca mais é uma palavra Muito forte pra me usar contra você E sabe tudo sobre mim E sabe tudo sobre mim Conhece todos meus queridos Seu ponto fraco vira alvo Pra você sobressair Mas se não quer Então já é Nossa jornada acaba aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Acabou A que falou mal de mim Agora veio me procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Acabou Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Acabou É o pose do rodo Ajax Eles querem me parar É difícil me parar Sou o pose do rodo O famoso trem bala Sou o trem do RJ A minha street é a firma Se tentar contra a tropa Agro aqui com as pedrito Eu gosto de andar trajado Gosto de andar perfumado Presta e rola onde eu passo Pose do rodo é o comentário E pra ter essa vida Nem arrastando pra cima Vem arrastando pro lado Manda ela senta pra baixo Hoje o pai tá online Traz a carteira que eu te dou trabalho Na empresa dos malvados Você vai ser bem tratada A noite é uma criança Vai voltar feliz da vida pra casa Ah Eu fiz o jogo virar Ah Tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Lá com a artiema Cada quadrilha Pose do rodo em serviço não brinca O petebol leva a vida na risca E nada foi fácil E nada foi fácil Tudo foi muito difícil pra mim Agradeço a Deus Fomentão 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 Tô em outro patamar Tô em outro patamar Tô em outro patamar Tô em outro patamar Tô no alto E de onde eu vim Aprendi na marra E não forma fraco Eu vim de muito distante Minha fome de mundo é gigante Tudo era diferente lá no início Mas infelizmente nada é como antes É que o tempo voa Tô fazendo a mala Te espero lá fora Vê se não demora Que eu já tô partindo Quem me abandonou Queria tá agora Mas já tá lá fora Graças a Deus hoje eu não tenho inimigo Obrigado a todos Que acreditaram Que me deram apoio Comigo somaram Tudo que passei Hoje superei Vivo como nunca antes Cheguei onde nunca imaginei Irma levantei Foi difícil eu sei Luto pela melhoria Mano eu mato e morro pelos meus Ter de menorzinho Carmente brilhante pensando no autor E se um dia eu cair Eu me levanto porque o mundo engole os fracos Eu vim de tão tão distante Minha fome de mundo é gigante Foda que essa porra vira um vício Chega no final e descobri que tá no início O inimigo até tentou me derrubar Mas arma nenhuma contra mim prevalecerá Nunca foi fácil Acho que o Senhor nunca me abandonou É que a minha estrela brilhou Eu terei de meu prazer Quando a única mera fé Eu me mantive de pé Eu encarei meus monstros Nadava contra a maré Guerreiro igual Josué Não desisti dos sonhos Meu mundo é uma rota gigante A vida me ensinou o que é importante Corri pra fazer isso virar preocupado e vencer Mas é perder o que eu já tinha antes Ó Deus do céu, perdoe minhas falhas Sem seu cuidado eu não seria nada Se hoje sobra tudo o que faltava É porque eu sou merecedor e Deus honrou minha caminhada Desde menorzinho Com a mente brilhante pensando no alto E de onde eu vim Aprendi na marra e não forma fraco Eu vim de muito distante Minha fome de mundo é gigante Tudo era diferente lá no início Mas infelizmente nada é como antes De ontem eu vou seguir tranquilo Que me mantenha fé em Jesus Cristo Inabalável, tô seguindo invicto Difícil pra eles ver um favelado rico Eu vou passar com a minha BM na cara da inveja Aperta a brava e taca a fuga E nada me estresse Nós é o trem, vários querem ser também Mas trem bala original tem que vir de onde nós vem Vários amigos que eu perdi pra vida louca Se derramar, tu vai morrer com a sua roupa E a liberdade dos amigos vai cantar Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará Ombro de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse locomodal E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse locomodal Fé em Deus, nada me abala Melhor sair da frente do trem bala Fazendo dinheiro com as palavras Bandido magnata Ela joga na cara porque a droga tá em alta Ela só quer os faixa Só pitibo de raça É a melhor gestão Complexo Dominando os alto igual Falcão Fazendo a ronda com os cria Na atividade dobrada Mil e duzentas no porte do homem Se tenta contra nós Tu se fode E o jacaré sempre comigo Destaca no pano Um pântano no guarda-roupa De todos meus manos Fazer dinheiro já tá fácil Nós segue lucrando Metade de vida concluindo e Deus abençoando Nem tudo é dinheiro Quero ver minha família feliz Lealdade aos parceiros Não esqueço da minha raiz Ah, ombre de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial E a nossa transparência Em bom modo mortal E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial F Queimando um no meio fio Desse perfume eu vendo o quilo Em Deus eu confio Playboy é meu filho Conta mais azul que o céu do rio A cara do chefe do Crime perfeito Fala o que quiser Nós é exemplo mesmo Tô daquele jeito X6 nervoso De fleque no rosto Atar do meu dinheiro Uiê O sonho dos cria É ser o mágico da família Prosperidade atrai a melhoria Ima de piranha todo dia Todo dia Cabela no fio Eu tô no carro, bicho Grana mais limpa Que a do ministro Silvagem extinto A vitória de quem corre risco Da nada Super molhado Tu sabe Como me recita Dentro da BMW Me dá pedido a melhor vida Busquei um cara com gelo De coco De longe tu vê Trilha Uh Temos aqui o melhor produto Ando com o meio milhão No pulso Tato que dizer que nós não pode Gastei 20 mil no camarote Várias de luxo no nosso porte Tropa da mestre Se a firma é forte Sabe que o trem caro tá na pista Favela do chique que tá na mídia Ouro pra família e para os cria Melhoria Se ela ainda não deixe o pé depois Valenciaga, derca no meus pés Espirando um lance igual o Senhor Luz Tipo Neymar, coleção de rolé Ombro de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial Ombro de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial Vários bagulhos doidão que eu passei Hoje viveu nessa vida de rei Sai da frente que o pose não tem freio Presta na cara, é normal que eu já sei E hoje de nove do ano Eu vejo essa arte exalando Jacareco do ano paro Fazer o destaque do ano Respeita a luta do mano Cadê a irmã? Aquele pensou que meu fim era a próxima Vai sustentar o barulho Quem fala mal pelas costas Quando me vê Perde a classe Perde a sua Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louva do ser do Senhor Que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado É o pose do roto Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louva do ser do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Vivendo na melhor fazer Piquele e sete maneiro Hoje na ortadina Vá perpetuar o auge Ela quer minha vibe Papai rei da Nike Porra, andando pulso Ouvido é me derrida O lasco do voo amanhã Tem baile até meio dia Esse copão Whisky, red, voo no gelo de coco Pra quem tá no sufoco Essa é a visão dos crês Em tempos difíceis Nós vai ter que manter a fé em dobro Red pose, 2G no mic Hoje é fácil, elas querem parte Mas não faze ruim Quem te ajudou Tô pela menor Punticão do PP Chegou um little rap Abençoado por Deus Contina a régua atualizada Hoje ela quer entrar do lado Feito, maciço, pesado No garimpo do it Dando dois, tiro pro auge Tem chuva de paco Nada mal em Man Street Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvando o ser do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvando o ser do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado A cara do crime Te rola pela cidade Fala pra mim não vai pra onde Qual vai de mais tarde Veio o toque dos amigos Tá rolando baile Vou piar depois do jogo Que hoje tem mengão A cara do crime Não piar nesse baile Bebendo por cana gelo no copão De blusa de time Comer quilo de ouro No pescoço fumando balão Elas perdem quando vê Mais um preto rico Faturando papo de Meio milhão no mês Elas sabem que o tesão Anda com perigo Faz a filha sentar Uma de cada vez Elas perdem quando vê Mais um preto rico Faturando papo de Meio milhão no mês Elas sabem que o tesão Anda com perigo Faz a filha sentar Uma de cada vez Ela cansou de playboy Quer me sentar pra nó Na hora H nós tem pegada de gorila Se duvidar de nós Só subir o morro que não vai matar Tá sede de leite novinha Ela cansou de playboy Quer me sentar pra nó Na hora H nós tem pegada de gorila Se duvidar de nós Só subir o morro que não vai matar Tá sede de leite novinha A cara do crime Airolmoça me beijando no fundo do avião A cara do crime Você tá beijando a boca Você tá beijando a boca que já lambeu malvadão Tu tá ligado que o xamã é brabo www.confusão Falou que me ama Eu disse sou casado Mas ocasião que faz o ladrão Eu sou de playboy Quer sentar pra nó Se quiser o xamã escurece tua família Tá beijando a voz Ela quer demais Eu sei onde é o ponto G da tua filha Eu sou de playboy Quer sentar pra nós Se quiser o xamã escurece tua família Porra Pose tá na voz Ela quer demais Quem tá falando é o grande amor da sua vida Se é papo de rolê Sabe como é Frase do Mengão E o de mil no pé É parte o maracanã Jogo do Mengão Bielzinho, cabelinho Chama o Pose e o malvadão Hoje vai dar bal Sobe balãozado Sequência desse copão Que depois do jogo é certo rolar o bailão Aonde nós passa arrastamos multidão E os morador tirou foto Com nota felizão Graças a Deus eu sigo de pé Aonde eu chegar da nada quer Virei o sonho de todas as mulheres E hoje é só rajadão de fé Ela rebola pro Pose Não dá do uísque na suíte A cara do crime Ela rebola pro Pose Não dá do uísque Ela cansou de playboy Quer me sentar pra nó Na hora ganache Tem pegada de gorila Sem dúvida de nó Só subir o morro que o nó vai matar Tá sede de leite novinha Ela cansou de playboy Que me sentar pra nó Na hora ganache Tem pegada de gorila Sem dúvida de nó Só subir o morro que o nó vai matar Tá sede de leite novinha A cara do crime A cara do crime Olho de chinês e a pegada de africano Comentou com a amiga que o Bielzinho é seu sonho Se tu tá querendo danada vamos que vamos Já tô na ondinha com os amigos embrasando Quando eu tô na onda você sabe que é aquilo Adoro e me amarro no sexo agressivo Se eu deixo a marca não fica brava comigo Tá eu e chamando escutando o seu grupinho A nossa pica mais famosa do seu grupo Pose do rodo Marolano e Acapulco Tu sabe bem que o Bielzinho é puto Não ligue 0800 A cara do crime Nelbeat virou fábrica de hit A cara do crime O Bielzinho tá pra frente naquele pique Eu sou de playboy Quer sentar pra nós Se quiser chamar escurece tua família Tá belinha na voz Ela quer demais Eu sei onde é o ponto G da tua filha Eu sou de playboy Quer sentar pra nós Se quiser chamar escurece tua família Porra, Pose tá na voz Ela quer demais Quem tá falando é o grande amor da sua vida Tiaguinho, que é isso? Do vício nas drogas ao crime Do crime à prisão Da prisão ao sofrimento Dois meninos de uma história comum A milhares de jovens brasileiros O meu futuro tava escrito e aplaudido na história Deus que me abençoou, deu combustível e muita nota Minha família na plateia Chorando do lado de fora E quantos que me pisaram na rodinha da escola Olha o patamar do mar Para os que querem na D.O. Agora vai ter que aplaudir Trouxe o troféu, sou a vitória Trancado dentro do estúdio Meu pote na pistola Boletano de gel E o Jordan que pulou pra fora Desde novo avançando Canetando na escola Nada chegou chamado Brilha estrela, tá na hora Agora para e me repara Lembrava das travas Que você me dava quando eu não podia Mas agora eu compro essa casa De lá de iracara Vários mantimentos que o menor não tinha Vim debaixo do gueto na raça No sangue que passa Na televisão é morte todo dia O meu futuro tava escrito e aplaudido na história Deus que me abençoou, deu combustível e muita nota Minha família na plateia Chorando do lado de fora E quantos que me pisaram na rodinha da escola E pelo sol, sagacidade Porque nós é de verdade Passei de fase Jogador muito avançado Voé alto Me sentindo abençoado Decisivo Tipo Bezema no ataque Na linha de frente Supremo que puxa a tropa Deixando de cara Quem quer vir minha derrota Hoje meus três filhos São minha maior riqueza E gente de ouro Com a minha família inteira E tipo na pista Sempre buscado o levante Mas sem olho grande Que é meu Deus que me deu Porradão no pulso Com pedras de diamante Joias elegante Porque eu nasci pra brilhar Deixa nós passar É o trem caro Mais falado Cobiçado Posturado Elegante Bem trajado Rendo pra ninguém Nós é a tropa Tu mantém Pente fria Tô na pista Nós só vale o que tem E se tiver mandado Quantos cria É atraso Doutrinado pelo certo E eu me recuso errar Agora é pouco papo Pois otário recalcado Que me julgam no passado E hoje me vê prosperar O meu futuro tava escrito E anotado na história Deus que me abençoou Só merece toda vitória Vejo meus filhos sorrindo Minha vida tá fluindo Multiplicando as notas Fazendo trabalho lindo O meu futuro tava escrito E aplaudido na história Deus que me abençoou Deu combustível e muita nota Minha família na plateia Chorando do lado de fora E quantos que me pisaram Na rodinha da escola O meu futuro tava escrito E aplaudido na história Deus que me abençoou Deu combustível e muita nota Minha família na plateia Chorando do lado de fora E quantos que me pisaram Na rodinha da escola Dentro da Audi Q3 Mais uma vez Eu não consigo entender O que que essa diabo fez Manda mensagem privê Pra fuder comigo Sabe do perigo Mesmo assim que assim Desde que eu te vi na bar Paquinha de fita Toda bronzeada Que delícia Lembrei do rebolado dela E rebolado da safada Rebola Ai calica Puxa e solta Para e respire O chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça Que ela fez na cama Rebola Ai calica Puxa e solta Puxa e solta Para e respire O chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça Que ela fez na cama Disse que não quer me ver por nada Mas se ela me viu o coração dispara Cara de santinha sentando é malvada Sábio tá na pista Ela joga e não para Hoje eu quero vivo Se descer na minha frente Esqueça maquinha de fita Preta Afrodisica Entra na BM Nó de giro É o supremo Fazendo trabalho lindo Posturado e frio Levando a vida na fé É o pose da mulher Elas querem se envolver com o pizinho Fazendo acontecer Perigo e prazer Elas querem brotar no meu queijo Vê se não confunde um romance com aventura Só porque transamos a luz da lua Vira luba cuja noite é sua Prende, traga e puxa Fuma esse balão que é da bruta Se solta Ai calica Rebolando ela faz magia Perigosa Calculista Quero ver a cor da sua calcinha Se solta Ai calica Rebolando ela faz magia Perigosa Calculista Quero ver a cor da sua calcinha Rebola Ai calica Puxa e solta Para e respire Vou chover ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Rebola Ai calica Puxa e solta Para e respire No chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama E ela quer sentar pro trem E ela quer sentar pro trem Tropa do mantém Preto de grife Balmain Fica difícil de esquecer Deve ser por isso que ela quer ficar comigo Sabe eu sou envolvido E vou te ensinar a viver Vou te levar pra gastar Lá no barra shopping Pode paco paita com malote Lembrei do rebolado dela E rebolado da safada Rebola Ai calica Puxa e solta Para e respire Vou chover ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Rebola Ai calica Puxa e solta Para e respire Vou chover ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama É o pose do rudo A cara do crime Ela fala que quer crime eu sou criminoso Ela é da zona sua eu sou criado rudo Ela fala que me ama mas não me engana Que vagabundo nato não se apaixona Mas se for o lance é o bicho Pode fuder comigo que eu vou fuder contigo Tesão que o perigo Ela gosta de bandido Nelbit é envolvido Que patricinha duida Que entra no carro bicho Agora vamo dar o giro Leve ela nos alto Pela viu Rio Tutu Pega a visão Como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bati no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Elas sente o faro e quer Entra na minha santa fé Eles fica puto né Vou fazer o que né Sigo minha vida na fé Que foguete não dá ré Nós incomoda Favelado chique Empilhar nas notas Enquadro na blitz os caninha bala Sempre pergunta se no carro tem droga Pode revistar E depois tu me fala O carro tá quitado Vai arrumar nada Me libera logo Quero ir nas gata Minha vida é muito tensa Vara revoada Eu já tô atrasado pra festa privada Então deixa Deixa o trem caro passar Vara revoada Ele tá lotando O cabelo tá na régua Nós a cara do enquadro O delegado não entende A filha dele do meu lado Cadê no seu tiã? MD baseado Ampara tudo Se pergunta quem é o pretinho Ele não entende De onde vem tanto din-din? Querem saber Se é artista ou se é vagabundo Não vou dizer Que eu pesquisar meu nome no cu É fumado e trajado Aquela que eu perdi queijo Mas é a cara do crime Quando senta não se esquece Prosperidade Eu sei que a chumbada vem ser Hoje nós faz dinheiro na paz de Deus E permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu peito dos cria Que não estão mais aqui Aqui Virei Alvo de inveja O teu sonho E das tuas amigas Mostrei na prática Como se faz Dei a volta por cima Me lembro de todos que riram de mim quando eu comecei É o mesmo que quer meu lugar O sufrido que eu conquistei Meio quilo de ouro no meu pescoço BMW com banco de couro Pelos meus cria Eu também mato e morro Fora da lei Se não quer problema Então deixe o trem caro passar Se eles falar que tem pente Então manda peitar Que o papo do mano é um só Nós não vai recuar Nós não vai recuar Porque Tá na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu peito dos cria Que não estão mais aqui Aqui O dia tá lindo Clima ensolarado Clima de piscina Cervejinha E churrasco Família tocada Se tem inabalável Peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é Essa vida é muito louca É É E eu já fui ser bem como ela São vários mandadão que testa nossa fé Mas se tiver mandado Voltar de ela Até na vida Pra nós embrassar Chama essas danadas Que tão doidas Pra sentar Pula lá A tecinha vem da pista Passa raracá Vida de artista Todas elas querem imitar É 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 Que eu vou te contar o segredo Passando na blitz eles mandam encostar Fala que sou ganso, mas não quero mais nadar Tô na pista, na infra, é brabo pra me pegar Passando a mil eu dou fuga, quero rapar Eu sei bem que essas danadas querem me dar Pode sentar Eu sei bem que essas danadas querem me dar Pode sentar Essa vida é muito louca, é E eu já fui ser bem como ela São vários mandadão que testa a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela É o pouso e do rudo, tá posto no pico Sempre posturado com bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse gente Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Afea ao вниз Afea aoarir Afea ao no dam Afea ao Pierce Obrigado.